No fim de semana, uma série de provas na feirinha da gente com a arrecadação de roupas no brechó solidário foram realizadas pelas equipes participantes da primeira gincana Guanaré. Além da realização das tarefas esportivas no SESI Senai, que também movimentaram os participantes. Tivemos tarefas esportivas, né, com futebol aí só site, um vôlei 4x4 misto, tá. Tivemos apresentações também de tarefas de palco, apresentação de coreografia. Nós ainda teremos várias provas, inclusive tarefas surpresas, além das tarefas relâmpagos e outras que viram por aí que eu não posso falar agora, né. Hoje à noite, a partir das 18 horas, na Praça Dom Luiz Marelin, acontece o concurso de baterias e coreografias. Além disso, tarefas fixas e muitas outras surpresas também movimentam a gincana Guanaré. É muito importante toda a população estar presente e conferir essa festa que é de todos nós, tá. A partir das 18 horas, na Praça da Chapada. É um evento totalmente gratuito, é para toda a população e vão conferir.